Estamos estudando aqui no Matemática Rapidola o polinômio de Taylor e vamos resolver uma questão que eu deixei na aula anterior. Mas antes disso, não esqueça, o polinômio de Taylor é dado por essa relação aqui, p de x igual f de a mais primeira derivada em a vezes x menos a elevado a 1, aqui mais segunda derivada em a vezes x menos a a segunda por fatorial de 2 e assim por diante. Não se apavore porque é fácil de memorizar, porque se você observar, todos vão ter esse padrão aqui, segunda derivada x menos a elevado a segunda fatorial de 2. Se aqui era a segunda derivada, o próximo é terceira derivada x menos a terceira fatorial de 3 e assim por diante. Uma observação importante é, quando você pede esse polinômio em torno de a igual a 0, o polinômio de Taylor é conhecido como polinômio de Macaure também. Vamos resolver agora a questão que ficou na aula anterior. Obtenha o polinômio de Macaure de ordem 5 da função fx seno x. Observe que eu tenho na questão a minha função aí, a minha função é a função seno de x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular até a minha quinta derivada. Então vamos lá, vamos achar aqui a primeira derivada. Quem é a derivada de seno? Cosseno. Vamos agora para a segunda derivada. Quem é a derivada de cosseno? Menos seno. Agora eu vou achar a terceira derivada dessa função aqui. Quem é a derivada de menos seno? Observação. A gente não deriva menos seno, só deriva o seno. Derivada de seno é cosseno, o menos fica de herança. Agora eu vou calcular a nossa quarta derivada bem aqui. Quem é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno é menos seno, só que menos com menos é mais. E agora, minha última derivada, por que a última? Porque eu quero de quinta ordem, eu vou até a quinta derivada. Quarta ordem, até a quarta e assim por diante. Derivada de seno vale cosseno. Como eu perguntei polinômio de Macaure, quer dizer que o a sempre é zero nesse caso. Então aqui no lugar do x, você vai substituir o valor zero. Vai ficar assim, eu vou achar zero bem aqui, vou substituir zero, aqui vai ficar seno de zero. Já vou fazer direto aqui, aqui eu vou jogar também a primeira derivada em zero. Me ajuda aí, se eu jogar aqui zero, seno de zero vale quanto? Seno de zero é zero. Aqui, cosseno vai ficar cosseno de zero. Quanto é cosseno de zero? Vale um. Vou substituir aqui também em cada um desses. Então lá vai. Aqui a segunda derivada em zero vai ficar menos seno de zero. Seno de zero é zero, menos zero é a mesma coisa que zero. Aqui, vou jogar zero. Cosseno de zero. Cosseno de zero é um, só que tem um menos, vai dar menos um. Então a terceira derivada aqui em zero é menos um. Aqui vai ficar seno de zero. Seno de zero é zero. E agora vai ficar cosseno de zero, que vale um. Então a quinta derivada bem aqui em zero é o número um. Então a jogada sempre é essa. Vai fazer as derivadas, depois vai substituir no lugar do x o valor do a, que no caso aqui a vale zero. E aí vai calcular os valores aqui bem devagar. Agora que eu tenho essas informações, eu vou substituir no meu polinômio. Não esqueça que o meu polinômio vai até a quinta ordem, até a quinta derivada. Então lá vai. Ah, e outro detalhe, o meu a é zero. Então vai ficar assim, vou colocar aqui. O meu p de x será f, vou colocar aqui, f de zero, que o meu a vale zero, mais primeira derivada bem aqui em zero, vezes x menos zero, que é x, mais segunda derivada bem aqui em zero, x menos zero é x, a segunda, fatorial de 2, mais terceira derivada, coloque aqui em zero, x menos zero, a terceira, é x, a terceira, fatorial de 3. Próximo, quarta derivada bem aqui em zero, x menos zero, a quarta, vai ficar x, a quarta, fatorial de 4. E o próximo, quinta derivada em zero, vezes x menos zero, a quinta, dividido por fatorial de 5. Então aqui eu já substituí, aqui é zero, não vai aparecer esse carinha bem aqui. Só que eu já sei na minha questão aqui, pode observar que aqui, o primeiro elemento, f de zero, deu zero. O que isso quer dizer? Que esse cara aqui, f de zero é zero, vai zerar esse, vai facilitar a minha vida. Esse aqui zerou, na segunda derivada, vai zerar também, zero vezes x, vai zerar todo mundo. Aqui na quarta também, zerou, pois facilitou legal a nossa vida. Então o nosso p de x aqui, ele vai ser o seguinte, o f linha de zero, f linha de zero, deu quanto? Deu 1. Então bem aqui é 1, vezes x. Esse aqui, na terceira derivada, deu menos 1, mais com menos, é menos 1, que multiplica x à terceira, fatorial de 3. O próximo bem aqui, na quinta deu 1. Então aqui, 1 vezes x à quinta, por fatorial de 5. E aí, o meu p de x, vale 1 vezes x, é x, menos x à terceira, por fatorial de 3, que é 6, mais x à quinta, por fatorial de 5, que é 120. Então, esse valor aqui, será a minha aproximação, é importante você entender isso. Aqui, a minha função, que eu estou aproximando, é a função seno. Então, a minha função seno, é aproximadamente, dada por esse polinômio, quando eu estou próximo, do valor zero, de a igual a zero, que é x, menos x à terceira, por fatorial de 6, mais x à quinta, dividido por 120. Mas, Muro, o que isso quer dizer? Olha, eu gostaria que você pegasse a sua calculadora e fizesse uma experiência. Faça uma experiência. Calcule aí, jogue na sua calculadora direto, o seno de 0,02. Por que eu escolhi esse número? Porque é um número próximo de zero. Esse polinômio, ele é excelente, quando você está próximo do valor zero. Foi para isso que eu achei ele. Eu achei um polinômio que vai aproximar minha função seno ao redor de a igual a zero. Jogue na calculadora o seno de 0,02. Aí, depois, você pega esse valor aqui, 0,02, vai substituir aqui no polinômio. No lugar do x, vai colocar 0,02 menos 0,02 elevado à terceira dividido por 6 mais 0,02 elevado à quinta dividido aqui por 120. Aí, você aperta igual e aí, você vai perceber que esses valores aqui são aproximadamente iguais. Coloque aqui nos comentários se você fez essa conta aí, se deu realmente igual. Aí, uma observação. Se não deu igual, é porque esse carinha bem aqui, quando você for digitar, não esqueça de configurar a sua máquina em radianos. A gente buga nesse momento aí que aqui é número. Isso é número, isso aqui é radiano. Então, digite aí em radiano. Quer saber mais sobre esse polinômio? Então, você vai resolver agora a próxima questão. Vai utilizar a mesma ideia da aula de hoje que eu vou te esperar na próxima aula só para a gente resolver essa questão aqui no Matemática Rapidola. Fala, galera. Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então, acesse a próxima videoaula e não esqueça. Compartilhe, deixe aqui o seu joinha, parceiro, e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.